É o lance que é a instrução em inglês, a gente fica sem saber o que significa, né? Checkout. Eu não sabia o que check-out era para esperar passar o tempo para o alvo chegar, não. Enfim, achei que era o Alessio chamando, vamos entender. Então, eu pensava que precisava de algum tipo de trânsito, a propriedade, então nós achamos uma casa em Vinewood Hills. Sim, claro, tudo bem, você sabe melhor sobre isso. E nós precisamos de alguém para viver lá, por causa de taxas, então alguns caros estão mudando o seu dinheiro. Oh, cê! Você não tem que viver com minha irmã de loucura no mais? Man, eu não sei o que a gente quer dizer, cara. Não diga nada, especialmente se um homem em uma suita vem para a porta. Ah, eu estou brincando, provavelmente não vai acontecer. É o seu, aproveite. 3671 Wispy Mound Drive. Olha, o Frank, ele deu uma casinha em Vinewood. Tá, fica... Deixa eu então ver, olha o mapa ali, olha. A gente quer que ele está, vamos lá para a casa dele, olha. Está perto, está perto. Vamos lá, Frank, vamos lá, nossa casinha nova. A gente quer que ele está, olha o mapa ali, olha o mapa ali, olha o mapa ali, olha o mapa ali. Tinha uma casa chique, hein Frank, com um bairro desse, hein? Opa. Por aqui não. Por aqui não. É por aqui não, Frank. Tem que descer aqui, olha. Vamos lá conhecer a nossa casa. New home. É bem afastado, né Frank? É bem afastado, né Frank? Olha o Frank, o Frank, que é esse. Olha. Beleza, Frank? Nossa motinha lá dentro da garagem, Frank, vamos lá. Agora essa arma, Frank, o que é que é essa arma? Vamos ver se é a nossa casa nova, né? Está machucada em fronte. Entra por aqui não. Mas é a porta. Aqui, né? Aqui. Casinho chique, hein Frank? Puts, olha. Vamos ver aqui. Vamos ver essa luneta aí. Fechado, está fechado, onde que entra? Onde que entra? Onde que entra na minha casa, por favor? É, não é aqui não. Deixa eu ver. A piscina. Não sei se ainda é a minha casa essa piscina aí. Eu não sei. Não sei se eu não tenho a casa certa também. Deixa eu ver uma coisa aqui. A garagem está aí. Pega por aqui que eu entro. Aí, Franklin. A casa é decorada já, hein? Vamos tocar disco aí. As coisas encaixotadas ainda, né? A casa é arrumada, hein, Franklin? Vamos ver. Vamos dar uma pesquisada ali o que tem na casa, né? O que é que é isso aí? Posso fazer alguma coisa aí? Nada, né? Não. 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 Bebeu um pouquinho de vinho. É, Franklin. E me disseram que eu não estava bem. Não sei se você não está bem, porra. O que é que é estar bem, então, hein? Se você está numa pior, porra. O que é que é estar bem, então? Vamos lá, Franklin. Vamos conhecer um pouquinho a sua casa. O que é que tem aqui? Quero ir lá na luneta, ver se eu consigo olhar pela luneta. É uma televisão, hein, Franklin? Quando a gente liga a TV, agora não. Quero ver a luneta aqui primeiro, se eu consigo enxergar por ela. Deixa eu ver. O que é que vai ser aqui? O que é que foi? Hoje eu vou fazer o quê? Esse aqui, ó. A pessoa vai dar um pé do bong. Não, não pega esse bong aí. O que é que é esse bong? É a droga, né? Vai gostar de droga esse povo. Droga e bebida, hein? É, Franklin. Vai gostar, né? Do que não presta, hein? Do que não faz bem. Agora que ele tá viajando, velho? Então, por que eu faço isso? Quem eu fico tão rápido? Por que eu fico tão rápido? Precisa tempo? Por que? Dê a coisa, oh shit Não é que o telescópio comece a se chapadar se olhar no telescópio, vamos ver É, é o porquê? É o porquê? É o porquê? Não, porquê? Eu sou o porquê Não sei se ele dá um zoom não Não sei se ele dá um zoom não O que é um zoom? Ah, fuck, eu acho que minha back hurts Ah Use ele, use R para olhar ao redor, beleza Use ele para aproximar e afastar o zoom Eu estou tentando, está dando Ah, agora deu Vou ver aqui Se não tiver alguma gatinha trocando de roupa É a rua vazia, né? Bom, está bom, você fora Está grande, é o quarto Isso aqui é entrada, né? Aqui é a entrada, a volta, eu não quero sair não Quero saber onde está o quarto Pô, casão, velho Está trincado Olha, tem uma banheira Não sei se ele tira uma massagem ou não Olha, dá para tocar de roupa A caminha ali, olha Deixa eu ver Kit médico Beleza, deu uma melhorada Vamos salvar o jogo, vamos lá Vamos salvar Isso aí, Franklin Isso aí, Franklin Ah, aquela é o meu arquivo, vamos lá Quer trocar de roupa agora? Essa piscina é minha? Olha, cara, deixa eu ver Como é que eu vou nela? Toca de roupa Kit médico, eu posso dar esse kit médico aqui? Eu já usei, né? Será que dá? Não estou precisando, né? Toca de roupa Toca de roupa Vamos lá Ternos Não tem paletó Não quero tempo, vamos lá Chaquetas casuais, vamos ver Sem itens Camisetas Pô, não tem item de nada, cara Vamos ver essa branca aí Não, masca eu não quero, não quero masca, não Pô, eu queria sapatos antes de ver Bota de biquedão marrom Vou cruzar Essa aí, combina mais Olha lá em traje, tem coisa lá em traje, não tem nome Trajes Bois haben Buitão preto com as rodinhas O gel cinza Nós vamos usar isso aí, Franck Está calor, vamos usar uma coisa mais fresca Vou sair isso aí, ó Ah, deixa eu ver aqui, só que eu tirei esse boné, não quero esse boné não, porra, sem chapéu, beleza, sem chapéu, sem chapéu, não, peraí, beleza, beleza, tá bom, tá bom, deixa eu ver, eu não queria que você fosse nadar, porra, não sei se eu consigo fosse pra nadar, peraí, caramba, deixa eu sair daqui, cacete, a gente consegue nadar, Frank, vamos ver se a gente consegue nadar, a gente vai convidar umas gatinhas pra nadar com a gente, hein, é de roupa, porra, de roupa, não sei nada, é de roupa, cacete, não é a vista aqui, pelo menos. Vamos sair, então, Frank, vamos sair, Todo encharcado Ah, choco, está aí, choco LT Não, não quero fazer nada com o choco, não Quer passar não, choco? Quer não? Eu queria visitar aqueles vizinhos que eu vi, cara Tinha uns caras ali, não tinha? Não, não Estão invadindo a casa dos outros, né? Não vou conseguir entrar, não. Deixa eu ver o que a TV está falando. A TV mandou uma mensagem, pô. Foi em mim que ela mandou, não, né? Tchau, tchau. Tchau, mensagem carinhosa, tia. Valeu. Bom, acho que é isso por enquanto. Depois eu jogo mais. Tchau. 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 Tchau.